Você precisa estar preparado para aproveitar as melhores oportunidades. Seu lugar é nas pós-graduações CETREM. São quatro cursos com inscrições abertas. Pós-graduação em Cloud Computing, Infraestrutura, Plataformas e Serviços. Pós-graduação em Direito Empresarial, Gestão e Reposicionamento. Pós-graduação em Gestão de Marketing e Comunicação. E pós-graduação em Terapias Cognitivo-Comportamentais. Saiba mais e inscreva-se em cetrem.com.br barra pós. Pós-graduação em CETREM, conectando pessoas e experiências.